O incrédulo tem uma doutrina diabólica no seu coração e que derruba qualquer pessoa. Se você andar com o incrédulo, tornar-se-á um com ele, ande com uma pessoa cheia de fé e tornar-se-á uma com ela. A incredulidade é uma obra satânica, diabólica. É aquele que não tem fé, que duvida de tudo, porque é ímpio de coração, ele é ateu, não se envergonha de ser ímpio e ateu. Ele não tem respeito a Deus.